Fala pessoal, dei uma paradinha agora aqui para baixar seu carro e estou indo lá para aquele projeto da Rede Barata Hoje se Deus quiser nós vamos finalizar, o Gilmar já está me aguardando lá para fazer a parte elétrica E nós vamos deixar esse projeto lá, vamos dizer assim, no mínimo fácil de ser gerenciado, certo? Essa parte nova de estrutura, garantindo ali com o que? Se existe ali um problema, nós vamos ter um menor downtime, certo? Downtime, isso mesmo, porque downtime significa tempo de inatividade Então a gente tendo um menor tempo de inatividade, isso é melhor, certo? É o que o cabelo misturado permite, certo? Por conta da facilidade de gerenciamento, beleza? Então estou indo para lá agora, se liga no vídeo, vamos lá! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo aqui com essa etiqueta? Está soltando a identificação. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, especificamente até com a marca do produto. Marca da fita aqui, certo? Eu adquiri algum tempo atrás de Mercado Livre e eu notei esse tipo de problema. Então, eu passei a comprar a original da Broda e estou sentindo a mesma falha. Eu vi que existe um material específico para o modo de envolver o cabo, certo? Porque aqui tem que ser flexível. Querendo ou não, deu essa curva, já deixou de ser flexível. Ela é mais rígida. Então, eu estou verificando isso aqui para validar. Mais uma vez, eu fiz isso. Eu coloquei de volta, ela não solta mais não, certo? Ela não solta mais. Só se a gente puxar. Então, eu estou verificando essa questão aqui agora da facilidade de gerenciamento, identificação, manobra do cabeamento, certo? Para estar acomodando tudo. Aqui está os keystones que eu vou estar utilizando lá na recepção, no caixa. E aqui eu estou com dois injetores PUE. Vieram até diferentes nos modelos das fontes. DVR aqui vai ser outra empresa que vai resolver, tá certo? Eu passei, passei, indiquei outra pessoa aqui para estar fazendo isso aqui para mim, certo? Terceiro exame. Terceiro exame, já indicando direto, vai resolver com o cliente. Tranquilo? Eu não quis ficar responsável para não misturar muita coisa aqui no momento. Senão, eu não vou conseguir dar conta de tudo. Nesse caso aqui em específico. Então, aqui, DVR. Nós vamos ter nesse rack, rede, DVR. E aqui embaixo, está a central telefônica, certo? A parte elétrica está aqui também. Então, infelizmente, nesse rack não coube a régua de tomadas. Eu poderia colocar aqui, mas ia ficar muito limitado, certo? Ia ficar muito apertado. O DVR ia ter que sair daqui. Então, eu preferi deixar sem essa régua aqui. A gente vai estar vendo aqui um filtro melhor. Isso aqui está um pouco danificado. Olha só essa tomada como é que está ali. Eu vou ver aqui se eu consigo um telegram, SMS. Vai ficar mais ok. Nós vamos puxar um ponto elétrico para cá, com o Gilmar, que ainda não tem aqui. Certo? Ainda está limitado esse ponto elétrico ali, olha. Então, a gente vai estar validando isso aí para poder realmente finalizar esse rack. Certo? Então, a gente já garante aqui, pelo menos, um espaçamento melhor no rack, né? Vamos acomodar melhor esse cabeamento. Principalmente nos pad-cordes. Deixar tudo ancorado. E finalizar. Pronto, estão validando. Estou utilizando aqui o patch cord normatizado, certo? Fabricado aqui pela Legrand. De 2 metros. Cada 5E. Certo? Então, isso aqui já foram vários. Na cor verde. Estou utilizando aqui para alguns pontos específicos. E para alguns terminais. Faltou ali para o rack. Tive que usar dele, certo? Mas eu consegui acomodar. Ficou tudo ok. Eu sou o cordeiro e Jesus é meu pastor. Olha a diferença pessoal. Aqui a gente ainda nem finalizou o procedimento de limpeza, certo? Porque de madrugada agora são 4h30 da manhã. Tiramos direto. E eu não sei onde é que está o material de limpeza aqui da empresa. Eu não sei onde é que está o material de limpeza. Eu sou o projector. E eu não sei onde. Obrigado.